Últimas informações aqui, a Patrícia tá falando que atrasou e cancelou E aí agora a gente vai ver o que eles vão fazer, se vai mandar a gente pra um hotel, sei lá o que O pessoal já tá saindo fora, já tá indo embora frustrado que nem a gente E agora vamos ver qual que vai ser os próximos episódios dessa novela Estamos indo pro aeroporto, acabou a nossa viagem por Londres Vocês viram lá o parque que a gente visitou, a gente parou ali na rua do hotel pra comer uma bandejinha de sushi Custou R$ 7,70, foi muito caro, mas pra fazer um lanchinho mesmo E agora a gente tá no ônibus indo pro aeroporto Bom, o nosso aeroporto de saída de Londres vai ser o Luton Airport E tem uma linha de ônibus aqui que faz transporte entre todos os aeroportos e a cidade de Londres Com várias paradas diferentes, mas você só pode pegar o ônibus na parada específica dele Ele não para no meio do caminho Esse saiu lá da estação de trem, onde a gente tava hospedado Quando eu fiz a reserva, eu já pensei nisso também E aí custou a passagem, quando a gente chegou do outro aeroporto, custou R$ 11,00 cada um Pra ir até aquela estação E agora pra voltar pra esse aeroporto de Luton, custou R$ 12,00 cada um Se você compra no site da empresa antes, sai mais barato E se compra ida e volta, sai mais barato do que comprar separado cada trecho Só que não tem como você comprar ida e volta para aeroportos diferentes, tá? Então no nosso caso a gente teve que comprar individual mesmo Outra coisa que a gente fez também agora que a gente tá indo embora O primeiro foi passar o cartão do Oster Card lá na máquina do bilhete E pegar de volta o saldo que a gente tinha colocado E de fato as 5 libras que eles cobram pelo cartão não é reembolsável Mas aí você pode guardar o cartão e usar de novo numa próxima viagem Ou emprestar pra algum amigo que esteja vindo pra cá E aí ele não vai ter essa despesa Então é isso, o nome da empresa que faz o transporte de ônibus entre os aeroportos é National Express National com T, né? National Express Você pode fazer a rota pra ver qual horário de ônibus que você precisa pegar Pra chegar em tal hora no aeroporto E ele vai dizer onde você vai pegar esse ônibus Se você vai ter que fazer a baldeação de petró e tal Dá pra fazer essa simulação de rota Uma outra opção que tem é ir de trem Mas é mais cara Custava em torno de uns 18 libras E... ou de táxi ou de Uber, né? Também Que daí fica mais caro ainda, fica umas 50 libras Dá pra... no Uber quem tem o aplicativo consegue simular a rota também Pelo próprio aplicativo e você consegue saber Do seu... colocando lá o ponto de saída e o ponto de chegada Quanto ficaria a corrida E quanto tempo levaria Então é isso, quando a gente chegar no aeroporto a gente mostra pra vocês o aeroporto Chegou E... o voo com a raia, né? Até a cidade de Faro, em Portugal E se você chegou até aqui nesse vídeo Não esqueça de deixar aquele like E nos acompanhar nas redes sociais E aí E aí Tchau, tchau. Estou na fila agora do embarque prioritário, a Patrícia está lá atrás. Tchauzinho. Aí eu vou embarcar primeiro e depois ela vem em seguida. Enquanto isso eu vou mostrando para vocês já o caminho que a gente faz até chegar o avião. Vai pegar um ônibus e depois eu mostro a cabine para vocês. Aguardar aqui que o ônibus ainda não chegou. Parece que foi cancelado o voo. O pessoal parece que está saindo agora. Tentar me encontrar ali com a Patrícia. Tchau, tchau. Está tendo uma greve dos caminhoneiros lá em Portugal. E aí o avião nem chegou aqui ainda, atrasou. E aí nas próximas horas ainda eles vão informar se vão dar voucher para a gente comer alguma coisa. Pessoal, últimas informações aqui. A Patrícia está falando que atrasou e cancelou. E aí agora a gente vai ver o que eles vão fazer, se vai mandar a gente para um hotel, sei lá o que. O pessoal já está saindo fora, já está indo embora frustrado que nem a gente. E agora vamos ver qual que vai ser os próximos episódios dessa novela. Passar as três horas o atrasou. Ah, mas isso foi cancelado? Como que? É, vamos aguardar. Vamos aguardar. Nosso voo saindo aqui de Londres para Faro foi cancelado. Tudo indica que é por conta da greve dos caminhoneiros que está acontecendo em Portugal. As pessoas estão desesperadas, gritam e choram. Coitadas das crianças e dos idosos. As crianças não querem saber mais. Bom, está tendo uma greve de caminhoneiros e isso já afetou os aeroportos com relação aos combustíveis. Não há mais combustível em Faro, no aeroporto de Faro, que é para onde nós íamos. Ou seja, o avião que nós íamos pegar para ir para lá estava vindo de lá. Então ele não veio de lá ou nós não iremos para lá. Enquanto o avião não conseguir chegar aqui, o lixo não volta. E o que mais? Parece que o aeroporto de Lisboa, só um voo havia sido cancelado hoje. Mas eu não sei como está agora. E essas são as informações. E o que ela me disse foi o seguinte. Depois de três horas do horário inicial do voo, eles começam a fornecer os vouchers de alimentação. E aí, se passar mais tempo, eles realocam, colocam a gente nos hotéis para poder, se estiver aqui no dia seguinte, né? É isso aí pessoal. Chegamos em Faro, o voo foi bem cansativo, atrasou quatro horas e meia. E são três e meia da manhã e a gente passou agora na imigração. Ele pegou meu passaporte e viu meus carimbos do ano passado, que eu já entrei duas vezes em Portugal. Então ele pediu para ver tudo. Todas as reservas, a passagem de volta, o dinheiro, os cartões. Perguntou duas vezes se a gente veio só para fazer turismo mesmo. E é isso aí. Esse é o aeroporto de Faro. Tipo, é bem pequenininho, fica bem na beira do mar mesmo. Agora está de noite, está tudo fechado. Mas aqui já é o saguão, a saída do desembarque é aqui. As locadoras estão aqui, está tudo fechado. Quem alugou carro se ferrou. A greve dos caminhoneiros, pelo jeito, não tem nem combustível para pôr nos carros, né? Porque não tem combustível nos postos. Então a gente vai tentar pegar um táxi agora. A gente não alugou carro, mas a gente vai tentar pegar um táxi para ir para o hotel. É isso. E esse foi o voo com a Ryanair.